A gente se transferiu de um modelo de comunicação de massa, ou seja, de um para muitos, de um para a massa, para um modelo de autocomunicação de massa, ou seja, cada um de nós é potencialmente um comunicador de massa. E isso é bastante importante se a gente considera que só é assim porque as coisas começaram a funcionar em rede. A internet é uma rede aberta, qualquer um pode, com baixíssimo recurso, se conectar a ela e postar qualquer coisa nela, seja numa plataforma como o Facebook, Instagram, etc., ou seja, fazendo um website mesmo. Então, pensar em rede é fundamental. E, claramente, isso teve impacto nas campanhas políticas, porque elas foram se transformando em campanhas em rede.